Isso é Barra da Diva! Abra os vasos, peixe embaixo, veja só como é facinho Veja só a novidade que eu trouxe pra você Brincadeira, bem gostosa, vem! E é fácil de fazer É uma mistura louca e você vai se amarrar Essa pegada é nova, vem, vem! Assim, olha a cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo, veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo, veja só como é facinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo, veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os braços, veja só como é facinho Isso é Barra da Diva! É pra soltar no paredão, paredão Esse movimento vai viciar seu som, viu? Oi, veja só a novidade que eu trouxe pra você Brincadeira, bem gostosa e é fácil de fazer É uma mistura louca e você vai se amarrar Essa beca já é nova Vem, vem! Olha a cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo Vamos fazer um movimento assim, ó Olha a cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, peixe embaixo Veja só mais um coquinho Jota, mas cedo, produções É pra soltar no paredão, paredão, paredão Cintura, joelhinho